Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje o vídeo não é de resenha, mas eu vim mostrar pra vocês a minha finalização atualizada. Eu vi que tinha bastante meninas pedindo, tanto aqui quanto lá no meu Instagram e aí eu resolvi vir gravar pra vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e bora lá pro vídeo. Bom gente, eu já lavei meu cabelo, eu gosto de finalizar ele molhado, assim que eu saio do banheiro eu já venho pra finalizar ele, tá? Relevem o tamanho dele porque ele tá enorme, ó. Nesse caso eu fico olhando pra lá, é porque ele tem um espelho aqui pra me auxiliar na finalização. E agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o produto que eu estou usando, o creme que eu estou assim, apaixonada, que é o meu xandózinho, que inclusive até resenha dele aqui no canal, vai aqui nos cards que vai tá lá, que é o creme da Eusebio do ácido hialurônico, gente, o creme preenchedor. Gente, eu amei muito esse creme, então é ele que eu tô usando pra fazer as finalizações no meu cabelo. Sério, ele me entrega um day after perfeito. Se você não viu o day after desse creme, vai lá no meu Instagram, entra no meu perfil e vai nos destaque que tá escrito day after, que lá vai ter os day after de todas as resenhas aqui do canal, inclusive desse creme, gente, ficou perfeito, perfeito. Diz que eu vou estar usando essa aqui, é estilo jacaré, eu acho que fala, né? Enfim, essa aqui é bem simples, bem barata. Bora lá, então. O que é que eu vou fazer? Gente, na resenha que eu falei pra vocês, vocês têm que passar pouca quantidade deste creme, tá? Porque ele pode pesar. Então eu venho com essa quantidade aqui, se precisar, né, se caso precisar, eu aplico mais. Então eu espalho por todo o cabelo, tentando não relar no couro cabeludo, tá? Venho iluvando todo o fio do meu cabelo. Vou vir com mais um pouco. Com esse pouco eu vou aplicar aqui atrás, porque eu sempre esqueço. Eu não sei porquê, mas assim, essa parte pra mim não existe. Então eu aplico aqui nele tudo. E agora o que que eu faço? Eu gosto de dividir o meu cabelo aqui, ó, do lado, porque é o jeito que eu gosto de finalizar ele, tá? Desde quando eu cortei, eu gosto muito de finalizar ele desse jeito, ó. Então eu abro assim. Meio com a mão mesmo, com os dedos mesmo, penteando essa parte aqui, ó. Ó, pego a escova e venho só alinhando esses fiozinhos aqui das laterais, tá? Porque o meu cabelo, como ele vai fazer uns dois meses que eu não corto, eu acho que vai fazer dois meses. Ele começou a crescer um pouco. Então eu passo a escova aqui mesmo. Pronto, sem nada. E agora o que que eu vou fazendo? Eu vou tentando separar meu cabelo por mechas pra fazer como se fosse uma fitagem com a escova. Então vamos lá. Gente, eu vou tentar mostrar aqui, eu espero que dê pra vocês entenderem. Eu vou tentar virar aqui de lado, que eu acho que vai ficar melhor pra vocês verem. Ó, eu pego aqui. Mas assim, gente, eu não faço linha reta, tá? Eu vou tirando algum tanto de mecha que eu acho razoável pra mim fazer a fitagem. Ó. Separei aqui, ó. Então, esse bolo aqui, ó, eu pego a escova e venho jogando ele pra trás. Ó, pego aqui a escova. Conseguem ver? Eu vou jogando sempre pra trás. E aí vocês vão perceber que ele vai formando os cachinhos. E aí o que que eu faço? Pego essa parte da frente aqui, ó, separo. Agora sim eu vou fazer uma linha reta. Ó, essa aqui eu deixo que é a franja. Se ele vai ficar assim, o que que eu faço? Pego um pouco de creme. Acho que foi muito, tá? Pode ser bem menos que isso. Espalho na mão e venho, ó, penteando todo o cabelo e amassando pra que não fique aqueles cachos muito grandes. Porque eu não gosto, sabe? E aí, ó, eu vou vendo aonde formou uns cachinhos muito grandes e vou metendo a mão. E aqui do lado, ó, eu gosto de separar aqui e venho fazendo um dedo liso. Porque essas mechas, ó, que essas mechas, elas encaixem a menos, sabe? E aí eu vou vendo, ó, onde eu acho que eu preciso fazer um dedo liso. Vou fazendo. Prontinho. Agora com essa parte da frente aqui que a gente separou, o que que eu vou fazer? Vou separar ela aqui no meio. Vou pegar essa aqui primeiro. Vou pentear, vou alinhar todo o cabelo. E venho fazendo o dedo liso. O dedo liso sempre jogando pro lado que eu quero que o meu cabelo fique. Então eu gosto que o meu cabelo fique com o caimento pra esse lado, pro lado esquerdo. Nessa outra mecha é a mesma coisa, ó. Desbaraço. E aí eu faço as fitas, né, com a mão mesmo aqui no caso. Não faço com a escova. Prontinho. Fiz isso aqui, ó. Venho dando uma leve amassadinha. A finalização mais antiga aqui do canal passava óleo antes de vir com creme. Já hoje em dia eu opto por não passar óleo porque eu não vejo tanta diferença nem necessidade. Bom, gente, é isso. Eu vou esperar secar pra eu mostrar o resultado pra vocês. Eu confesso que quando ele tá desse tamanho, como eu falei pra vocês, de tá com uns dois meses aí, quase dois meses aí que eu não corto, ele começa a pegar um tamanho que ele fica meio complicado pra mim moldando ele, né. Às vezes uma mecha fica diferente e o meu cabelo, quando ele vai crescendo, ele fica formando como se fosse carocinho, sabe. Um tufinho aqui de cabelo, outro tufinho aqui de cabelo e outro tufinho aqui. Então quando ele tá desse tamanho, eu dou um pouco mais de atenção, né. Quando ele tá assim, no corte em dia, é muito prático de eu fazer essa finalização. Eu acho que eu passei três minutos. Se for três minutos, eu acho que é muito. Sério, é muito, muito prático. Então é isso. Vou esperar secar e volto, tá. Bom, gente, meu cabelo já secou e eu passei uma maquiagem meio mais apresentável pra vocês, porque vocês merecem. Meu cabelo já secou como eu mostrei pra vocês. Bom, eu bati o secador um pouco pra acelerar mais esse processo. Usei o difusor e sempre, né, nessa posição, né. O difusor sempre, assim, encostando a boca dele na minha cabeça. Então, gente, fica assim. Esse creme, como eu falei pra vocês, ele deixa o aspecto durio. É um durio bem leve, não é aquele duro, extremamente duro. Então eu opto também por não passar óleos. Mas se você quiser, você pode passar ali um pouquinho de óleo, espalhar na sua mão e vir passando no seu cabelo. E depois vir com a blusa, uma toalha de 100% algodão e vir dando uma amassada pra quebrar esse durinho. Como eu já falei, ele deixou um aspecto durinho bem leve. Eu ouvi mesmo com a mão limpa, sem nada, que eu vou mostrar aqui a realidade pra vocês. E aí, ó, eu vim amassando bem devagar, tá, pra não bagunçar os cachos. Bem devagarzinho. Aqui, ó, ao redor da minha cabeça, onde o creme fica mais durinho, eu não mexo porque não vejo sentido em mexer. Eu gosto que eles fiquem assim, mais lembidos, sabe? E aí, ó, eu vou dando uma puxadinha pra cima porque eu gosto de um volume. Se você não gosta, não precisa fazer isso, tá? Olha, gente, como ele deixa o cabelo muito, muito definido. Agora eu vou dar um 360 pra vocês verem realmente como o cabelo ficou por completo. Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e principalmente que tenha ajudado vocês que têm o cabelo curto como o meu. Se ficou alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui nos comentários que eu sempre vou responder. E um recado, gente, alguns comentários talvez eu não esteja respondendo porque eu não sei o que tá acontecendo, mas tá ficando indisponível pra mim. Eu não consigo responder nem visualizar o comentário de algumas pessoas, tá? Então, se caso eu não te responda, não é porque eu estou te ignorando, tá? Deus me livre! Mas é porque realmente eu não sei o que tá acontecendo. Tô tentando arrumar, ver se é algum problema especificamente aqui no canal. Mas, enfim, né? Eu vou deixar esse aviso. Eu sempre tô tentando ver porque a notificação, ela chega aqui pra mim, mas não tem como eu responder vocês, tá? Então, se isso acontecer, já saibam que é esse pequeno problema. Espero muito que tenha ajudado vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal, tá? Tchau, tchau!